Fala galera, beleza? Beto Mello aí sempre trazendo bons vídeos. Hoje vou trazer aí para vocês aquela lista de compatibilidade de conector de carga, aquela lista de erros do iPhone, aquela lista de compatibilidade de CIs, isso tudo hoje. Mas antes de começar isso aí, eu já vou falar para vocês, deixa o like, se inscreve no canal, marca o sininho todos, compartilha, beleza? Sem mais delongas, vou dizer para vocês, fiz uma atualização lá nos esquemas elétricos, né? E aí eu estou mostrando para vocês aí, atualizei lá os esquemas elétricos da Samsung, que são os outros. O que é os outros? É aquele Galaxy Ace, Galaxy Wings, Galaxy que não tinha numeração na época, todos que não eram padrão J, nem padrão A, nem padrão M, né? Nem padrão S, tudo isso aí foi atualizado. Então, não sabe onde você encontra isso, galera? Tem uma playlist aí de esquemas elétricos, que vem todos esses acessos aí para você lá no Mediafire, molinho, molinho, só para você baixar. Então, você está precisando de um esquema elétrico da família Samsung? Tem série M, série A, série J, série S, dá uma olhada aí. E já vou falando, deixa o like, deixa aquele like maneiro, me ajuda, vem ser membro do canal, beleza? Vamos lá, para vocês saberem, atualizei lá os esquemas elétricos do Samsung e outros, da série A, muita coisa aí chegando, sempre correndo atrás aí para todo mundo, porque eu sei que hoje os programas de esquemas elétricos estão aí bombando, né? Não precisa falar nome de DZKJ, de Borneo, de Fuxingi, beleza? Então, assim, não sabe o que que é isso? Entra em contato aqui, ó, com Burini, tá na descrição do vídeo aí, é o representante aí da Borneo, ele também tem o Pragmafix, muito gente boa, beleza? Ó, Samsung série J também foi atualizado. Galera, normalmente eu pego o completão, mas tem muita coisa que eu não consigo e tem double shotings, às vezes tem manual de serviço, o que eu consigo gratuito, eu tô colocando nesses links lá no, nas pastinhas do Mediafire, beleza? Ó, série M, ainda do Samsung, hein? Série S, coisa nova aí da série S, S20, S10e, os tablets da Samsung, algumas coisas eu também tô atualizando lá, os esquemas elétricos da LG, né? Vira e mexe, alguém precisa de alguma coisa, todo mundo sabe que LG não tem mais celulares, mas os que eu consigo, eu sempre tô colocando lá. Motorola, muita coisa, muita coisa chegando, muita coisa nova, essa série nova aí, chegando e eu já tô colocando alguma coisa lá também no nosso diretório, beleza? Apple, os iPhones 11, 12, 12 Pro Max, 13, tudo lá dentro, tudo nesse ritmo aí. Asus também, trouxe alguma coisa dos Asus, os Max, beleza? Beleza? O Sony Xperia lá, que quem não lembra muita coisa aí, ó, ainda tem aí, eu tenho também um diretório só pro Sony Xperia, quase que não saiu, hein? Os Xiaomi, Xiaomi toda hora, consegui essa semana dar uma boa atualizada, dar uma olhada lá, de repente, o Xiaomi que você procura tá lá dentro do diretório, beleza? E deixa o like, deixa o like, galera, não fica de mendigaria, não, deixa o like, você achou o teu esquema elétrico? Se deixar o like já me ajuda, beleza? Ó, eu tenho aí um... como baixar esquemas elétricos de celulares, isso aqui são sites, você quer saber o site, você dá o pause lá nesse meu vídeo e tu copia e cola o caminho lá do site, que é onde tem muita coisa legal, eu tenho a parte 1 e a parte 2, ó, eu tô fazendo aí a parte 3, que são sites legais, que a cada dia vão também tentando, igual a mim, ajudar todo mundo, beleza? Então é isso, então, como eu falei pra vocês, hoje a gente vai falar sobre listagens que a gente precisa do nosso dia-a-dia, né? E aí eu vou botar aqui pra vocês, ó, olha aqui, ó, a primeira listagem aí, ó, 50 códigos secretos de aparelhos Android, às vezes você não tem isso aí, tu tá começando agora, tu tá com um erro doido lá e não sabe o que 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 pode ser, ó, muita coisa legal, tá vendo aí, ó, tá com um erro, quer fazer um teste de alguma coisa de Android ali, ó, tem vários códigos pra você só testar aquela área respectiva, tudo, vou botar aqui pra vocês agora, ó, pelo Mediafire, né? Tudo em PDF, ó, compatibilidade de CIs, ó, pra quem não sabe o que que é isso, vamos lá, ó, tudo em PDF, galera, ó, precisa do CI 8953, ele tem nesses aparelhos todos aqui, ó, isso aqui, pra quem não sabe, tem uma função agora na Borneo que faz isso, é o chamado PCD, ele, você bota lá o componente que você quer e ele diz quais os aparelhos que você pode ter esse mesmo componente que você quer, e aí eu tô trazendo aí pra vocês um pouquinho dessas informações através de amigos aí em grupos, beleza? Muita coisa legal, continuando aqui, ó, e-book de condução reversa, pra quem precisa, às vezes, de condução reversa de algum aparelho, eu peguei também pra galera aí, ó, muita coisa legal, LG K11, câmera do A20S, muita coisa legal, ó, vou abrir aqui pra vocês, ó, olha lá, iPhone 6, ó, vem dizendo qual é a condição reversa que você tem que fazer no aparelho, bota aí o modo de escala de BIP, pra poder fazer aquela resistência legal, e aí você vem batendo os valores, muitas vezes o valor vai tá entre 300 e 700, que é a média, mas a maioria deles te dá aqui o valor respectivo, o próximo do que você precisa, tá vendo? Muita coisa legal, galera, ó, estação de retrabalho, caso você precise pra calibrar teu calor lá, isso aqui, tem lá com o professor Daí Oliveira também, ó, gente boa, amigo, me deu isso aí, ó, curso pra análise de circuitos de Android e iPhone, ele, nesses quadradinhos aí, você vai girando ali na tua, na tua estação de retrabalho, pra você calibrar o canhão de ar, beleza? Isso é pra você trabalhar com teu reparo de placa, e, ó, lista de compatibilidade de conectores, tá vendo, ó, tem seis tipos e mais um aqui, tudo é compatibilidade de conector, ó, às vezes você tá precisando disso aí, o pessoal me pede muito, ó, e aí você tem aqui, ó, uma série de conectores, eu coloquei de um até seis, galera, porque, até sete, na verdade, né, porque isso vai atualizando toda hora, todo momento, e aí acaba que você tem informação em um, não tem informação em outro, então você acaba precisando desses todos, pra você saber qual é o compatível, aqui, ó, trouxe um, também, lista de erros no iPhone, que é o que eu tinha falado lá, ó, erro 1015, 50, 1002, 1011, 1013, muita coisa legal, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó, muito erro legal, tentando ajudar aí todos, isso aí também, tudo em PDF, beleza? Ah, Bé, ter sua lista de erros é antiga, cara, é o que tão me dando, é o que tão me ajudando, é o que tá, às vezes, ajudando todo mundo, tem que correr atrás, a gente tá sempre atualizando e modernizando tudo, eu não sou o único que tem todas as informações possíveis, mas eu tô sempre dando o que eu tenho pra vocês, não sou o melhor de todos, mas eu, como um cara que tô instruindo todo mundo, tô sempre ajudando todo mundo, quero sempre o melhor pra todos, beleza? Ó, a lista de microfones, aqui, ó, lista de microfones, microfones, isso é muito legal, às vezes você quer saber qual é o aparelho que tem o microfone XYZ e aí você tem, ó, o respectivo, isso é muito bom, às vezes você precisa do microfone tal e não sabe onde encontra, isso também é uma função que tem lá no PCD da Borneo, deixei aqui pra vocês também, ó, o... um pack de ordem de serviço pra vocês, tá em RAR, se você não sabe como é que descompacta, você vai aqui, ó, digita WinRAR, vai aqui em WinRAR Download e baixa a versão mais nova desse descompactador pra você, beleza? Isso ajuda bastante, baixou lá no Mediafire, ele descompacta pra você. E aí a gente tem aqui também as simbologias e abreviaturas, isso vai ser atualizado também em breve, vou arrumar, vou botar mais coisas aqui pra gente, às vezes a gente tem palavras que a gente não sabe o que que significa, e aí aqui, ó, dentro do esquema elétrico tem muita coisa que a gente não sabe, e aí ali te dá uma ideia mais ou menos do que que é cada linha, cada malha, cada tensão, beleza? E ó, tabela de código binário, pra quem não sabe o que que é isso, isso aí é lá quando tu tá fazendo o firmware do equipamento lá do teu aparelho, você precisa às vezes dessa tabelinha de binário, tabela de resistores, pra quando você tá precisando aí de alguma informação, informação, pra saber o quanto que é um resistor, o que que é aquilo, eletrônica básica também, junto. E o último e o mais legal é a autorização que às vezes você precisa por reparo de placa, né? Às vezes você quer um documento lá aqui da telecélula, você pode tirar ali o processo e botar o teu logo e mandar lá o cliente assinar dizendo que aceita fazer o reparo de placa na tua assistência técnica, beleza, galera? O vídeo ficou um pouquinho longo, peço desculpas, mas essas informações são super úteis, toda hora eu tô recebendo isso nos grupos de WhatsApp e de Telegram, beleza? Aí embaixo também, na descrição do vídeo, tem como é que você entra no meu grupo de WhatsApp, que tá sempre cheio, mas o grupo de Telegram dá bastante gente, 10 milhões, beleza? Se gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, marca o sininho todos, se gostou mais ainda, deixa um valeu demais e se quiser ser membro do canal, clica ali ó, seja membro, 2 reais por mês, tá bom? Beto Melo, um abraço, fui! Tchau!